Pessoal, agora trouxe pra vocês um kit da Alenice. Ele é composto por peças femininas e peças masculinas, contendo conjuntos e vestidos do P ao tamanho maior. O kit está sensacional, ele vai moletinho, ele vai taquitel. Um kit que está saindo muito no atacado. Corra, venha conferir esse kit. Chame já o de uma de nossas vendedoras. Kit da Alenice. Obrigado. 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 Obrigado.